Informações da Prefeitura de Goiânia mostram que na capital existem quase 130 mil lotes baldios tomados pelo mato e que oferecem risco aos vizinhos. Eles estão por todos os lados, em áreas nobres e principalmente na periferia. Quem mora perto desse terreno aqui, na quadra 19, na rua VML, na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia, já não sabe mais o que fazer. O lote está abandonado há vários anos. O local é murado, mas os ladrões furtaram o portão e o que se vê aqui é muito lixo e entulho. Tem móveis, lixo doméstico, madeira, plástico e muito mato. Alexandro, que mora próximo, diz que os moradores não conhecem o dono dessa área e se transformou num problema para os vizinhos. Tem um colchão, tem um povo que está fazendo uma obra, jogaram uma coluna velha aqui. Tem sofá, tem várias garrafas aqui, que é muito perigoso para dengue, né? Tem gente entrando aqui para usar drogas, essas coisas, o pessoal que sai para trabalhar cedo aqui fica com medo, né? Rosângela, de 61 anos, mora ao lado do lote e está desesperada com os caramujos e insetos que estariam se proliferando no terreno. Ela pegou dengue e ficou 20 dias internada. O irmão da Rosângela até tentou limpar o terreno, mas diante de tanta sujeira, ele desistiu. O medo da senhora maior, o que é? Doença, ladrão? Doença, ladrão, né? Porque eu moro sozinha, né? Aí minha família liga todo direto, meu irmão. Aqui, meu irmão que já sabe, direto, mas aí cansou, porque não adianta agora, o povo está jogando em tudo, lixo, tudo. Dona Francisca, de 74 anos, também mora ao lado do terreno, na Vila Mutirão. Ela pegou dengue e logo em seguida teve que ser internada com Covid-19. Se recuperando da dengue e da Covid, a aposentada diz que a sujeira do lote preocupa os moradores da região. Esse lote aí tem muito mato, tem muito inseto, está muito perigoso. Na frente tinha muito lixo, aí vieram e limpou. Mas agora estão jogando lixo lá dentro. Quer dizer, o pessoal jogava na porta, a prefeitura limpou, né? É, na rua eles vieram e limpou. Agora estão jogando lá dentro. Igual já tem coxão, jogaram camavé, armário, muito tem bagunçado lá dentro. De acordo com a presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, a responsabilidade pela limpeza dos lotes baldios é dos proprietários. Está prevista uma lei no Código de Postura, através do seu artigo 32. Para os casos em que esses lotes baldios estejam incomodando ao cidadão, este poderá fazer uso da nossa central 161 fazendo denúncia. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, no ano passado, quase 20 mil lotes como esse aqui foram visitados pelos fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, a AMA. Foram quase 15 mil multas aplicadas. Cada multa por lote abandonado é de mil reais. Esse valor é cobrado junto com os impostos municipais, como é o caso do ITU. O dono do imóvel é notificado para fazer a limpeza. Se não fizer a retirada do lixo e do entulho, a AMA aciona a Comurg, que é a Companhia de Urbanização de Goiânia. Só que esse serviço não sai de graça. Além da multa no valor de mil reais, o dono do imóvel também tem que pagar pelos serviços de limpeza. O valor é bem maior que se ele contratasse um serviço de forma particular. Isso aí não fica barato para o proprietário, não. Porque além da multa, que pode chegar a mil reais, dependendo da região, ele vai pagar pelo serviço que a Comurg executou. E o preço varia de 67 centavos a 3,80 por metro quadrado. Tudo isso dependendo da região. Então você vê que um lote, por exemplo, de 400 metros aqui no setor oeste, ele vai custar aí na faixa de 2.600 reais para o dono desse imóvel. Isso é um lote de 400 metros quadrados. É a multa e mais esse valor aí de 3,80 por metro quadrado. Nesse período chuvoso, quando o mato cresce muito nos terreiros baldios, os fiscais da AMA tiveram que intensificar os trabalhos. A presidente da AMA faz um apelo aos proprietários de imóveis da capital. A AMA realiza hoje mais de 80 fiscalizações em lotes baldios. No ano de 2020 e 2021, foram realizadas mais de 20 mil, para que todos possam entender a relevância deste tema para a cidade de Goiânia. Então é importante que seja feito um apelo à sociedade, à população, para que estes possam fazer a limpeza dessas áreas, evitando assim que a gente tenha locais que favoreçam a falta de segurança pública e a questão da saúde pública. A Aparecida de Goiânia também sofre com a grande quantidade de lotes baldios, a maioria adquirida por especuladores imobiliários e que vem servindo como esconderijo para criminosos e a proliferação de insetos. Nesse período de chuva, a situação fica ainda pior. Nós estamos com as equipes nas ruas, mais de seis equipes colocadas diariamente para fazer essa roçagem na cidade de Aparecida. Estamos com todas as equipes, com todo o nosso pessoal à disposição para cuidar da cidade. E nós sabemos que durante esse período de chuvas é um período complicado, um período em que o mato cresce muito. Então pedimos a paciência da nossa comunidade, da nossa população, para que possam aguardar, mas nós estamos chegando perto da sua casa. Estamos espalhados pelos quatro cantos da cidade. Em Aparecida, foi preciso criar uma força-tarefa para limpar os lotes baldios. Trinta tratores estão sendo utilizados pelas equipes. Essa equipe aqui ficou responsável pelo bairro Independência. Um trabalho difícil e que precisa da colaboração dos donos dos lotes. Quem mora perto desses terrenos baldinhos tomados pelo mato, pede mais empenho do poder público para que fiscalize e notifique os donos para fazer a limpeza e cuidar dos imóveis. Eles dão um jeito, né? Porque esse homem dá um jeito, nem sei o que eu falo, porque eu já não estou mais aguentando. É muito perigoso a gente ter um lote desse jeito perto da casa da gente, a gente sai para trabalhar, deixa a casa sozinha, e aí como é que faz? Então, isso aqui não está certo, não. A doença está aí, matando o povo. E com esse trem desse jeito aí, vai morrer mais ninguém.